Ovos recheados. Ovos dreams. Piada interna. E é legal que um monte de gente riu. Não sabe nem com o assunto. O best piada que eu fiz ninguém ria. A gente está tirando a sarro da cara do mingalo, o idiota. Próximo assunto, viu? Ovos recheados. Uma mulher foi presa em Goiás, tentando entrar em um presídio, com ovos recheados com cachaça. O material seria entregue ao marido dela. Eu acho bonita a dedicação dela. Ela foi lá, fez tudo isso para o marido, a pessoa ficar falando que ela é uma péssima pessoa. Eu acho que ela é uma pessoa dedicada, ela deveria ganhar um prêmio, eu acho. Ela foi lá, bebeu pinga, botou os ovos para o marido. Posso falar? Galinha, né? Eu acho que... Eu até entendo que a cachaça deve ser tão valorizada dentro da cadeia, porque se tem uma coisa na cadeia, sabe o que vão te comer? Pelo menos uma pinga para esquecer. Ou para não doer, né? Já tentaram botar também pendrive em ovo, quebrar, juntar, não sei o que. Já foi ovo com cachaça, com pendrive, é melhor que os recheios do Kinder Ovo, né, cara? Eles vão vender para adulto, malia para adulto. A sorte é que ela não era travesti, senão os ovos iam recheados com outra coisa, né, cara? Você imagina eu explicando para o policial, não, moço, essa galinha é alcoólatra, não tem nada a ver com isso. Quando eu ouvi essa notícia, a mulher leva ovo com cachaça para o namorado, eu falei, puta, coitada da Ju, vai largar? Juliana, você gostaria de ganhar na Páscoa um ovo recheado de bombom ou de cachaça? Ah, só o ovo já estava de bom tamanho. Já lambei duas horas de ovinho, hein? E para o ovo vir recheado com cachaça, acho que a galinha era do sítio do Zeca Pagodinho, né, mano? A Juliana gostou dessa, cara. Pessoal, lembrando que... Parece que o assunto do ovo morreu. Puxou mais um aí? Eu posso estar enganado, mas eu acho que ninguém gostei de nenhuma anedota, não. Tudo bem. Quer fazer um merchan? Mingau. Olha, pessoal, lembrando que o Porpetone está com um show, não é? É o show, lá pergunta, o Standacom, o de Cabrito Teves, aí no Teatro UMC, na Vila Leopoldina, toda sexta, às 10h30 da noite, e de sábado, no Picadeiro, que estreia agora, no sábado, às 7h15 da noite. Lá pergunta. Tom Jazz, Tom Jazz, segunda-feira, acústicozinho, é música com humor, eu, com o Rogério Cordoni, e eu lembrei também que esse sábado eu estou em Toledo, no Paraná. Ah, será que eu queria falar também? Dia 29, estreia aqui no SBT, uma novela que eu fiz na encarnação passada, Pérola Negra. Você está brincando. Pérola Negra, menino. Dia 29? Dia 29. Você vai voltar aqui na semana do dia 29 para a gente mostrar cenas e relembrar. Obrigado. Tá bom? Posso questão. Ótimo. Eu tenho um recado importantíssimo que eu vou gravar o meu DVD, mês que vem, dia 20 de julho, o DVD Piadas Secretas, aí eu vou parar de fazer o show, então vai ser a última apresentação aqui em São Paulo. Os ingressos começam a vender agora. Então, se você entrar no site agora... Qual site? No ingresso rápido, pode entrar lá. Então, agora, a grande festa de aposentadoria de Piadas Secretas de Léo Lins. Conto com vocês lá, pessoal. E eu tenho um show também que é sábado agora no Teatro Bradesco que chama Oportunismo. Eu, Juliana, Léo e Diguinho... E você... E o Daniel... Vai. Eu tô cansado. Vai. Não, por favor. Senão ninguém vai querer, ninguém quer ver nós, só tu. Mas eu sou o pior show de vocês hoje. Mas e daí? É pelo dinheiro. Tá, então eu vou estar lá amanhã? Sábado. Sábado? Sábado, Teatro Bradesco. As Bags. Poxa, obrigado mesmo. Vai, vai, vai. O pessoal vai comprar muito. Eu tô muito tempo sem fazer show. Eu não aguento mais fazer show. Isso é muito engraçado. Vocês vão. Vocês vão ver que meu time tá uma merda. Eu tô cagado.